Música Fala aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E hoje eu vou mostrar pra vocês esse jogo aqui que tá virando uma nova mania da internet É o jogo 2048 O objetivo desse jogo aqui é meio estranho Você tem que ficar juntando números 2 assim até você formar 4 Quando você formar 4 você vai formar mais 2 E vai formando 4, 2, etc, vai juntando O objetivo do jogo é você chegar em 2048 Sem errar, como que você erra? Quando eu enche tudo isso aqui de 2 ou de 4, o raio que eu parto assim Aí acaba o jogo, dá game over O meu recorde máximo aqui foi 256, é uma coisa por aí Essa história de da próxima vez eu vou conseguir, da próxima vez vai Aí você vai e fica jogando aí e vicia Tipo, eu tô viciado nisso aqui O link pra você baixar o jogo O link pra você baixar esse jogo aqui vai estar aí na descrição Eu espero que vocês gostem, se vocês não gostarem do programa de vocês Dá o seu like aí se você gostou, se você não gostou deixa o seu não gostei aí Dá o seu dislike, se inscreve no canal se você gostou Eu espero que vocês tenham gostado Falou e até mais!